É mais uma exclusividade, Mega Brisa do Sol, essa sim, essa sim, está em outro patamar, em outro, e bota pra zelar, pra zelar. Bota aí, pra zelar, pra zelar. Bota a vinheta, Frank, bota a vinheta, Frank. Essa é mais uma exclusividade, Mega Brisa do Sol, essa sim, está em outro patamar. Bota pra zelar, pra zelar. Bota machalá, 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 vuba. Demais, 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 demais. Bota machalá, 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 inadícia, sangue, bate, nães. Cê é bonito, é Mega. Mega Brisa do Sol, a radiola que não dá moleza pra regueiro. Bora ver. Atenção, Maicon. Atenção, Maicon. Aqui no sol. Estão te procurando aqui. Ele tá por aí, por aí. Já, já ele chega aqui. Não, 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 não. Vem. Vai, assim. Bonito. Assim, ó. Reméga. Aê, bonitão. E bota pra zelar, pra zelar, machalá, bora ver. Demais, 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 demais. Bota, machalá, bota, machalá, bota, machalá, bota, inadícia, sangue, bate, nães. Segura, Messias. Watch that. What gonna be. Atenção, Maicon, Suel, Gonçalo. Me agama, showbassão. Atenção, Maicon, Suel, Gonçalo. O quê? É som. É som. Ei. Doido, Ramaz. Ei. O Radiola. Mega brisa do som. A Radiola que não dá moleza pra regueiro. Ei. Atenção, Marcel Gonçalo. Atenção, Marcel Gonçalo. Aqui no som. Mega. Mega brisa do som. A Radiola que não dá moleza pra regueiro. Ei. Chama atenção aí do Maxwell Gonçalo. E aí. E aí. Obrigado.